Música 6 horas e 55 minutos, o prefeito Arthur Neto fez a entrega de certificados para mais 900 alunos de cursos profissionalizantes aqui na capital. Gabriel fez dois cursos, NR10 e segurança no sistema elétrico de potência. Agora ele se sente preparado para entrar no mercado de trabalho. Melhorou, né? Então a instituição, os cursos só vêm para somar. Eu só tenho a agradecer. Confiante que agora tu vai conseguir o emprego? Agora sim. Os cursos foram ofertados gratuitamente pela Secretaria Municipal do Trabalho e fazem parte do programa Manaus Mais Empreendedora. Para o secretário da pasta, os resultados têm sido positivos. Nós temos diversos casos que alunos entraram nos nossos cursos e aí saíram empregados. Isso aí é algo que nos invaidece, nos alegra, porque mostra o resultado que realmente esses cursos estão tendo na vida dessas pessoas. Segundo o prefeito, qualificar pessoas para o mercado é tão importante quanto criar uma mentalidade empreendedora. Qualificar pessoas para o emprego é fundamental. Não adianta ter um emprego sem você ter condições de ocupar a vaga. E ao mesmo tempo, preparando pessoas também para darem o salto para a vida mais independente do empreendedorismo. A gente vai agora para a previsão do tempo para essa quarta-feira. Ontem foi uma noite de muita chuva aqui na capital. Vamos ver a previsão de acordo com o CIPAM? Em Manaus tem mais chuva, mínima 23, máxima 32 graus. Em Boca do Acre também prepare o guarda-chuva, mínima 24 e máxima 30 graus. Em Novo Aripuanã, mais chuva, mínima 24 e máxima 31 graus. E em Coari, no interior do Amazonas, eita que o quarta-feira hoje é de chuva em todo o estado, mínima 24 e máxima 31 graus. Agora a gente fala de esporte. Hoje nós vamos conhecer três promessas do tênis amazonense. Elas têm pouco tempo no esporte, mas já acumulam muitos títulos. Luiz Felipe, Beatriz Rodrigues, Matheus Tapajós. Guardem esses nomes para o futuro. Juntas, essas três ferinhas do tênis já têm mais de 50 títulos. Para conseguir essas conquistas é preciso muito treino. São 20 horas por semana. Beatriz tem 10 anos. Ela é uma das poucas meninas que competem no tênis amazonense e ainda se diz surpresa com o sucesso repentino. Para mim, assim, eu nunca imaginei. É, assim, eu jogar tênis e tão nova, ir para torneios e ter tantos títulos assim. Eu nunca imaginei isso. Luiz também tem 10 anos e já competiu até fora do Brasil. Ele participou de um campeonato em Orlando, nos Estados Unidos, em março. Nem o nervosismo o impediu de trazer o ouro para Manaus. Eu fiquei muito nervoso no começo, mas depois senti que dava para ganhar e soltei o braço e ganhei. Matheus é o mais novo entre os três. Ele tem apenas 9 anos. Eu perguntei se ele deseja seguir no tênis e se tornar profissional. A resposta foi a seguinte. Eu quero tentar seguir o meu Djokovic. A inspiração de Matheus, o tenista Sérvio Novak Djokovic, é o atual número 2 do mundo. E é isso mesmo, Matheus. Sonhar é o primeiro passo para chegar longe. É, meu amigo, para conseguir a habilidade desses jovens só com muito treino. E outro ponto também impulsiona esses sonhos. O apoio dos pais e do professor. Se depender do apoio da mãe, Matheus vai chegar no topo logo, logo. É realmente, é muito bom e ver esse desenvolvimento dele tem sido maravilhoso no tênis. Tem todo o nosso apoio. Peça-chave nas conquistas, o treinador Agnaldo sabe das limitações. Mas cobra bastante porque sabe do potencial dos jovens atletas. São garotos novos para poder aguentar esse trampo de três horas diárias de treinamento. E eles realmente, graças a Deus, resistem. Porque cada dia eu vou passando uma didática nova para poderes adaptarem. Cada vez mais está apaixonado pelo esporte que eles jogam. Com todo esse treinamento, apoio e disciplina, não resta dúvida de que esse trio pode alçar voos maiores. Eu encerro o programa de hoje agradecendo a sua companhia e mostrando os meus telespectadores como foi prometido. Quem está com a gente, Flavinha? Adriele do Centro, olha que pose bonita. Quem é ele? Alcinei lá da Glória também fez uma foto bonita com a gente. Obrigada pela companhia. Mirela e Ângelo também estão com a gente. Obrigada pela companhia, gente. Um ótimo feriado para você amanhã às seis e ponto. A gente se encontra, viu? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri